Essa modalidade de terrorismo, ela é especialmente dramática, porque me parece ter força de resistir, mesmo que a atuação no combate ao Estado Islâmico no mundo todo, especialmente onde ele está implantado, o seu coração, o seu cérebro, mesmo que se acerte na estratégia de combate ao Estado Islâmico, mesmo que se acabe, que se dilapide a estrutura do Estado Islâmico, como em certa medida foi feito com a Al-Qaeda, o que sobrar do Estado Islâmico será capaz de continuar mandando, desde lá, a mensagem que colhe terroristas como esse. Quer dizer, o efeito da mensagem permanente, diariamente solta, inclusive nas redes sociais, fundamentalmente via internet, estímulo permanente para que indivíduos isolados, o sujeito identificado como ligado ao Estado Islâmico, e de fato ele é, mas não é formalmente, ele não teve um treinamento, ele não veio de lá dos besquistão, já como membro do Estado Islâmico, não, ele foi regimentado já em território americano, por meio de uma mensagem contínua, ele tem uma filiação afetiva ao Estado Islâmico, e aí, numa espécie de terrorismo, vou usar uma expressão que não faz muito sentido, mas espero que vocês entendam, uma espécie de terrorismo de guerrilha, né, essa ação de oportunidade, pega um caminhão, pega um ônibus e sai atropelando as pessoas. Não me parece ser possível controlar isso, isso vai continuar acontecendo cada vez mais, mas uma coisa é fato, vejam que esse terrorista entrou nos Estados Unidos através de um bizarríssimo sistema de sorteio de visto, isso é algo que pra mim, considerando um país como os Estados Unidos, com o controle que tem, não faz sentido, que se faça sorteios para que alguém possa entrar nos Estados Unidos, isso tem que acabar. Então faz sentido, não vai resolver o problema, mas faz sentido que se aperte um pouco, seja mais rigoroso sobre a concessão de vistos, e é duro dizer isso, e aí entra a questão do politicamente correto, o sujeito não veio do Brasil, né, esses terroristas vêm de lugares específicos, então é preciso restringir essa origem, lamentavelmente.